Se eu te fizer uma pergunta, qual o componente mais importante da eletrônica na atualidade? Todo mundo vai dizer que é os chips, processadores e etc. Você está correto, é ele. Mas para esse grande, esse grande, quando eu falo grande, cara, é grande mesmo, para esse grande projeto de engenharia funcionar, ele precisa de outro, que eu diria que seria o mais importante de todos, depois dos processadores e de todos os chips que existem. Bom, eu estou falando do diodo, mais especificamente dessa ponte de diodo, que eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar, como é que isso aqui funciona. Bom, sem os diodos não existiria nada, meus camaradas, tá? Porque o diodo é o único componente que consegue barrar uma corrente elétrica numa posição e liberar na outra. Então, nunca na história da humanidade se produziu um componente tão importante. Porque sabemos que a eletricidade, ela precisa de ser trabalhada de modo inteligente. E se ela não for esbarrada em algumas situações, algumas ocasiões no aparelho eletrônico, ela vai ficar louca ali, correndo por um lado e por outro. Então, ela precisa desse diodo, de um diodo, ou de vários, milhares de diodos, né? Tem placas que tem muitos diodos SMD, para isso funcionar. Existem diodos Zener, todo mundo conhece, existem alguns tipos de diodo de Germânico, de Germânia, alguma coisa assim. Mas o mais importante que eu acho agora, nesse momento, é as pontes de diodo. Porque antigamente se usava quatro diodos, agora está se usando apenas uma ponte de diodo. Não se engane pelo tamanho dessa daqui. Existem pontes de diodo pequenas, SMD, muito pequenas e potentes, igual a essa. Claro que essa daqui suporta mais corrente, mas as pequenas, tá? Elas também fazem o mesmo papel, suportando a corrente menor. Bom, então eu vou falar dos diodos. Isso aqui é muito importante, cara. Isso aqui eu fico muito empolgado com essas pontes de diodo, porque eu faço muito projeto. Infelizmente, eu vou criando ali os projetos e não filmo, mas eu vou começar a filmar as coisas que eu faço, tá bom? Bom, aqui é uma pontezinha de diodo, aqui ó. Notem, tem quatro terminais nessa ponte de diodo, tá? Onde os dois do meio, tá? É onde vai entrar a corrente alternada. Corrente alternada, nada mais é do que a corrente que passa na sua tomada elétrica. Então, a corrente alternada saiu da sua tomada, vai entrar na ponte de diodo. Onde esse diodo vai fazer a magia acontecer. Vai transformar essa corrente alternada em corrente contínua. Aí é que tá o barato de uma ponte de diodo. Os diodos comuns fazem isso, mas eles precisariam de quatro diodos para fazer essa mesma função. Claro que aqui dentro pode ter quatro diodos, pode ter cinco diodos e pode ter mais diodos. Vai depender de alguns fabricantes da necessidade de um aparelho específico. Eu já vi com cinco diodos dentro. É um pouco raro de achar, mas tem dessas bichinhas com cinco diodos dentro. Ó, deixa eu falar um negócio. Isso aqui, você coloca corrente alternada no meio e de um lado sai positivo e do outro sai negativo. Então, você pode converter 220 volts AC em 220 volts DC. Eu não sei o que você vai fazer com 220 volts DC. Alguma utilidade na eletrônica você pode encontrar com 220 volts DC. Agora, eu não recomendaria você tocar, mesmo sendo corrente DC, nos terminais que saem daqui. Tá bom? Pode ser que... Pode ser não. Vai dar um choque em você, mesmo sendo corrente contínua. Pessoal, então se você já gostou desse vídeo, eu tô tentando fazer vídeo de cinco minutinhos, tá? Se não der os cinco minutinhos, desculpem aí, mas hoje eu falei do diodo, da ponte de diodo e como funciona. Valeu!